BBB 24, veja a cena que gerou a expulsão de Wanessa Camargo. A saída de Wanessa foi divulgada com um aviso sonoro na casa pedindo para colocar os pertences da cisterna à despensa. Cantora Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 24 na tarde deste sábado, 2-3, após ter batido na perna do participante Davi. No vídeo, é possível ver o momento exato da situação que levou à expulsão da cisterna. A saída de Wanessa foi divulgada com um aviso sonoro na casa pedindo para colocar os pertences da cisterna à despensa. Momentos antes, a cantora foi chamada ao confessionário. Arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa, diz o anúncio. BBB 24, Wanessa Camargo é expulsa após dar tapa na perna de Davi. Em conversa com outros participantes, Davi afirmou ter pedido para que a produção tome atitude e acusou a cantora de tê-lo agredido com um tapa na perna. Se fosse eu, eu queria só ver. Se eu entrasse no quarto daquela forma e desse um tapa na perna dela, aí eu queria ver como iria estar isso aí. Desabafou ele. Estou cheio de ódio aqui. Isso não se faz não, parceiro. Tenho certeza.